Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Caraca, mano, eu nunca vi isso, marmita. Foi muito fácil, velho. Foi muito fácil, meu irmão. Você viu aqueles bandidinhos mortos lá, mano? Não tem sorte. Ah, caraca, morto, morto, tipo assim, literalmente, né, mano? Que foi tudo pro caixão. Eu pensei que ia ser um pouco mais complicado roubar essas armas, tá ligado, mano? Tipo, carregamento de arma, né, mano? Carregamento de arma, os caras fazem o quê? Fica de boa, né? Tá ligado? Eita, mano, eita, e que tá fechando aqui? Que tá fechando aqui, mano? Denunciaram o nosso carro, viado. Acelera aí, doidão. Acelera aí, denunciaram o nosso carro, doidão. Tem que tocar pra favela, doido. Ele está tirando. Tomar pra favela, a gente tem que encontrar o cara, doido. A gente pode levar isso aqui pra favela não que então o Cascão vai ficar sabendo. Ele vai querendo saber porque... Aí, cara, hein. Vai querer saber por que é isso aqui, doida. A gente não pode ir pra favela de jeito nenhum, doidão. Cuidado aí, mano. Cuidado aí que ele tá cheio de polícia, doido. Eu vou quebrar pra esquerda aqui, beleza? Vou entrar nesse bairro aqui, mano. Vem, vem, vem também Vem também, vem também Oi? Não, não, não liga não, mano, não liga não A gente tem que resolver isso aqui sozinho, mano A gente não pode ligar pra ele, não Tá doido, quer perder o dinheiro lá, mano? 25%, viado, tá ficando doido Começava a bater nas polícias Pra tentar tirar você daí Cola comigo aqui, cola comigo, mano Aqui onde eu tô aqui, ó, tá de boa, tá de boa Cola aqui, cola aqui Eita, caramba, nossa, 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 velho Ai, caramba Cuidado, mano, cuidado que deve ter polícia por aí ainda, velho Com certeza Eita, caramba, você tá onde, mano? Tô bem atrás de você Eita, mano, acho que eu tô vendo uma viatura ali na frente, velho Também tô vendo Ixi, foi eu Tá vendo? Você tá vendo também? Vou tentar avançar pra dar um totó nela Dá um totózinho, dá um totózinho Eita, caramba Aquela aqui, ó Nossa senhora Foi pra longe essa aí, viu, parceiro Nossa, que isso? Eita, eita Atira, atira também Pô, acertei o cara, acertei o cara Vambora, 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 vambora Mano, vai dar merda isso aqui, mano Olha o tanto de viatura aqui, velho Olha isso aqui Caraca, doido Tem uns caras aqui atirando aqui de fora, doido Estão atirando mesmo, doido Estão pegando no meu carro que eu tiro aqui, velho Tem que acelerar, mano Tem que acelerar, mano Aproveita que a gente tá com o carro grande, velho Caraca, velho Que merda, velho Que merda Nós devíamos tocar no meio do mato aí, na estrada de terra O carro já tá todo pocado, mano Tomara que as armas ali não estejam estragando, velho Eita, caramba Quase que eu caio lá dentro do buraco, velho Eu creio você, mano Estou bem atrás de você Acelera, 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 mano Acelera Ixi, mano Túnel, túnel, velho Túnel Ixi, aí, ó Falei, tem polícia aqui, mano, ó Vou pipocar ela Eu também tô pipocando, mano Eita, o cara sai do... Toma, desgrama Caraca Aí, ó Conseguimos sair do túnel, mano Caraca, que merda, velho Cuidado aí, mano Cuidado aí, você tá aqui na cola Eita, mano Tem mais uma viatura aqui na frente, aqui, ô, marmita Boca de tiro, bloca de tiro Acertei, 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 acertei o motorista Eita, caramba, acertei o motorista Que isso? Sai, sai o... Desgrama Vai, carniça, vai Doido, tem o Águia, doido Tem o quê, rapaz? O Águia, doido Aê, mano Fiz o caminhão bater, fiz o caminhão bater, mano Esse caminhão tava me atrapalhando, velho O Águia, doido Cuidado, cuidado, mano Cuidado que os pessoal lá do helicóptero atiram também, mano Caramba Aqui, 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 aqui Outra viatura aqui, mano Me ajuda aqui Já era Mano, eles tão tentando fechar ali na frente, ali, ó Tão tentando fechar ali na frente, ali, ó Caramba, doido Que merda, velho Mano, eu vou bater com tudo Não quero nem saber, mano Tô de carro grande Bate, bate Bocra tudo aí, mano Vai pra vala, doido Vai pra vala Tá ficando doido, mano Se eu tiver de carrinho pequeno Eu não ia fazer isso, não Mas eu tô com um caminhão latão aqui gigante, mano Você acha que eu vou parar? É ruim, mano Essa daqui tá cheia de crédito, esse doidão aqui Eita, meu Deus do céu Tem um caminhão aí, virado aí, mano Aí, ó Aí, aí, mais polícia Mais polícia, mano Mais polícia, mais polícia Eita, caramba Caraca, velho Acelera, acelera, Marmita A gente não pode perder essas armas aqui, não, mano Além de ser preso A gente vai perder aquele dinheiro lá, velho Curaram meu pneu, doido Eu vou virar Vou virar aqui, Marmita Eita, caramba Nossa, nossa Bora, Marmita Bora, Marmita Curaram meu pneu, doido Curaram? Curaram meu pneu Dá pra ir, não? Dá pra ir, não? Acho que dá, acho que dá Qualquer coisa eu volto pra te buscar, mano Não, acho que dá Dá pra ir, dá pra ir Demorou, demorou, demorou Então vem vindo, vem vindo, mano Pari, mano Acho que tem viatura aqui, mano Acho que tem viatura aqui Atrás de mim aqui, velho Tem uma ali na frente cercana ali, Marmita Tem uma ali na frente cercana, Marmita Nossa Foi por pouco, tá Essa foi por pouco, mano Estão sentando pipoco no carro aqui, Marmita Eu tô levando um monte aqui, doido Tem demais Acelera aí, meu filho Caraca, você tá tudo tranquilão, velho Tá tranquilão Tranquilão? A barra nem parece que tá quase sendo preso aí, mano Se esse pessoal ia acertar um tiro Nós já era, doidão Se esse pessoal, mano Acertar um tiro Nós já era, parceiro Atira aí, ó Nossa senhora Que que é isso, velho Explodiram na nossa frente, doido Você viu isso aí? Mas podia ter morrido agora Acelera, acelera, Marmita Acelera, mano Acelera Caraca, doido Mano, acho que só tem essa aqui da frente, mano Acho que acabou, mano Ó, as de trás lá foram tudo pra lá, ó Acho que só tem essa aqui, ó Vão atirar nela, vão atirar nela Vamos picar Toma Já dei uma Nossa, Marmita Que que é isso, doido Tá ficando doido, parceiro Rapaz, esse Marmita é doidinho, velho Vambora, Marmita Vambora, vambora Deixa isso aí, deixa isso aí, mano Tem mais uma ali Aonde, aonde, aonde Ah, é ele mesmo, parceiro Que que é isso, Marmita Cuidado aí, mano Eita, caramba, meu irmão Caraca Que que aconteceu, Marmita Quase levei um tiro Aliás, doidão Vambora lá, vambora lá Encontrar o cara Vambora lá Você levou tiro, mano De novo Ah, Marmita Vambora, velho Vambora 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 Encontrar o cara logo, mano Vão no lugar marcado aí Vambora, vambora, vambora Parte Caraca, mano É por aqui, eu acho, velho É aí na frente Tá marcando aqui, ó Não é? É, isso mesmo Cadê eles, mano? Aqui, ó Estão aqui, estão aqui, mano Ó, qual mexeu? O que é o meu retorno aqui? Rapaz Ah, até que enfim, mano Que loucura Que loucura Que foi, doido Tá com a língua presa aí? Um pouquinho É, ô, rapaz Hum Tá focado aqui, rapaz Ah, tô focado aí, rapaz Que negócio é O que? O carro? Você tá falando? É Poxa Vocês pediram pra eu roubar o carro Ou roubar as armas? É aí, primeiramente Cadê as armas? Quem é você, doidão? Ela é meu irmão Ela é meu irmão Isso, irmão Manda seu irmão ficar fora dessa, mano A parada aqui é entre a gente, tá ligado? Relax, relax, relax As armas estão aqui dentro As armas estão aqui dentro aqui, mano Vocês pediram pra gente roubar as armas As armas estão aí, ó Tá ligado? Aí, tranquilo Esse cara faz um trabalho bosta, viu? O carro todo quebrado Aí, ó, já, já Esse cara tá me tirando, hein, viado Fala pra ele de onde eu sou, viado Fala pra ele de qual é a minha, tá ligado? Tá ligado? Sorte dele Por que você não vai lá e faz então, ô, seu velho desgraçado Vem cá Calma aí, ô Calma aí Calma aí, pô Cai se vira na porrada, não Na moral, bicho Esse cara tá me tirando, doidão É eu, hein Tá tudo certo aí, né? Aí, ó, o negócio é o seguinte, mano O negócio é o seguinte As armas estão aí, beleza? Tá caindo daqui, hein Qual foi, ó Qual foi, marmita? Qual foi, marmita? Tá doendo, viado O que que tá doendo? É meu braço Ihhh Vamos levar ele pro hospital Que eu não quero problema aqui, não, viu? Com o bolão, essa vinda aqui, tranquilo? É, você vai levar um bandido no hospital, ou é o seu animal? Você vai fazer o que pros bandidos, pros médicos, lá? Rapaz, o que eu vou fazer não interessa Interessa que você tem que meter o pé daqui, entendeu? Esse maluco tá nas últimas aí, entendeu? Calma aí, calma aí, calma aí O que tem que meter o pé daqui é você, doidão Ô, prazer Tá tudo certo Dá até pra fazer isso hoje ainda, hein Cadê ele, mano? Foi mijar? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha pra lá, doidão, ali, ó Aqui, tá aqui Tá aqui atrás Tá aqui atrás da caixa Maravilha, foi tirar o cochino ali atrás Ele também tá destruindo Aí, ó, aí, ó, aí, ó Deixa eu te falar aqui, mano Essa conversa aqui tá muito embolada Deixa eu falar aqui, ó Deixa eu falar com você Qual foi, doidão? Sai daí, doidão Aí Que dia que vai ser esse serviço? Como que a gente vai fazer, entendeu? Porque o primeiro passo a gente já fez, beleza? Então, o segundo passo é hoje mesmo O quê? O assalto vai ser hoje ainda? Sim, eu tenho que fazer isso hoje, entendeu? Pra poder liberar isso logo E vocês receberam o dinheiro de vocês também Tá ligado, né? Entendi, entendi Tá tirando foto minha aí, por quê? Mas aí Que horas? Que horas vai ser isso aí? Que horas? Onde que eu tenho que ir? O que que eu tenho que fazer, meu irmão? Vai até seis e meia Faz o seguinte Vai indo lá pra minha loja Tá ligado? A gente se encontra lá Pode ser Que aí eu vou separar os equipamentos certinho pra nós Beleza O negócio é o seguinte Eu vou ter que passar lá na minha favela lá antes, tá ligado? Pra dar um aluno lá Depois eu vou pra lá Coisa rápida E eu vou com esses jipe aqui, beleza? Porque você deixou minha moto lá, né? Entrei, Marmito Entrei, Marmito Vambora Bora lá, Jojão Bora, Jojão Bora Mano, na moral Tô quase matando esse velho aí Qual é, Marmito? Vai dar pra fazer o serviço não, mano? Qual é a coisa eu vou sozinho Não, acho que eu consigo, velho Acho que eu consigo sim Só enrolar uma faixa aqui e já tá tranquilo Demorou, demorou Vamos acelerar pra lá, mano Pra favela Aí, mano Tamo chegando aqui, ó Doido Oi O que que nós vem fazendo nessa favela? Ah, mano Eu tenho que passar ali em casa ali Pra pegar uma pulseirinha Que minha mãe me deu, entendeu? Essa pulseirinha me dá sorte, velho Pô, você tá de sacanagem, né? Como assim, pô? Você tá tirando com a minha cara, né? Eita, caramba Nós vim lá da puta que me pariu Pra tu vir pegar hoje uma pulseirinha Ué, mano Que que tem, mano? A pulseirinha me dá sorte, Dudão Toda vez que a gente ganhou Tirou... Eita, qual foi, Dudão? Eixe, oixe Tá vindo aí Quem que tá vindo aí? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Passa, passa, passa Passa O cara tá tirando Esse mexicano tá tirando Não conta com a sorte, não, Dudão Não conta com Deus Ah, meu irmão O negócio é o seguinte Você lembra, né? Ih, o que 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 tá fazendo aqui? Estacionando aqui, velho Esse cara é chato pra caralho, velho Sai do carro aí, Marmito É que vem, meu parceiro Opa, beleza aí? Tudo certo? Ué, doido Onde é que tu tava? Oxi O que que é? Você tá vendo isso aí, Marmito? Não, tô vendo Fijão hoje Qual foi, Fijão? Na moral, viado Cada dia que passa Você tá se achando mais, hein, velho Mano Seguinte Você é o Cascão e eu não sei? Ele é o Cascão e eu não sei, gente? Cês tão me enganando? É isso mesmo? Qual foi, doido O doido vai ficar pagando de louco? Pagando de louco tá você, mano Perguntando onde a gente tava, mano Doido Vem aqui te caçar aqui, entendeu? Não te achei Cadê tu, mano? Fazer seus esquemas aí Fazer suas obrigações Foi até lá na casa Que é perigueta Que é Darlene lá Não te achei, pô Que isso, feio Olha como é que cê fala dela A conversa aqui entre nós dois Cê vai faltar com respeito Com a menina, doidão Cê tá ficando doido? Cê tá casado com ela Fazer eu perder minha paciência não, doidão Não fazer eu perder minha paciência Não que eu sou molequinho de rua, não, hein Tô falando logo, mano Cê tá me tirando das antigas já, véi Doido, eu quero saber onde é que tu tava Meu irmão, eu tava fazendo umas paradas pra mim, fiado Tava fazendo umas paradas pra mim Tem algum problema nisso? Eu te devo satisfação de tudo que eu faço, doidão? Meu irmão Cê tá ligado, né? Tá ligado que sim Qualquer coisa que o Cascão não quer saber Você sabe, né? Ah, claro Você vai lá, né Babar o ovinho, né? Rapaz, você que sabe Vai ficar nessa loucura aí, mesmo Vai ficar nessa loucura aí Ó, meu irmão Cê não sabe nem o que eu tava fazendo Cê vai chegar lá pro Cascão e vai falar o quê? Cê não sabe, meu irmão Cê tá querendo catar de galo, meu irmão Tá querendo catar de galo, né, meu irmão? Não, amor Não, vai lá e fala, então, mano Vai lá e fala, beleza? Não, não, não Não, não Mas o carinha ali tá mal, viu? Que que foi? O que que cê tá falando, bigodão? O carinha ali tá mal, viu? O carinha ali tá mal Olha atrás ali, ó Deixa ele, mano Deixa ele, mano Dá uma olhada nele ali Nossa, feijão Qual é o marmita tirando, véi? Tô não, véi Tá de boa aí Mano, cê vai ficar aí, beleza? Um doidão Qual foi? E esse carro aí? O que que tem o carro? De onde saiu isso aí, doidão? Ih, véi Na moral, esse cara tá igual meu pai, véi Que Deus o tenha Ó, meu irmão Vou levantar, vou levantar Ei, mano Eu saí, não tava aqui, pô O carro é nosso A gente conseguiu ir na correria, tá ligado? Se vai fazer eu dar um palco de si de novo Dois, dois Não falta quebrar no porrete aqui não, hein Se vai fazer eu dar um palco de si de novo Segue o seu rum aí, ô feijão Na moral, mano Você tá querendo inflamar a situação, hein, viado? Olha como é que ele sai andando Igual um desgrito Parece uma bicha Aí, ô, 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 ô Marmido Deixa eu te falar, viado Oi Você vai conseguir ir mesmo, doido? Desse jeito que você tá aí Eu vou, eu vou, confio em mim, doido Beleza, deixa eu pegar minha pulseirinha ali, mano Calma aí Eita, caramba Aí, mano Peguei a pulseirinha lá Peguei a pulseirinha lá, mano Vambora, partiu Chega aqui, chega aqui Chega aqui, entra no carro aqui Vambora, antes que Antes que esse feijão venha de novo Falar mais merda, tá ligado? O que que é aquilo ali? O que? Que hora é dessa aqui, viado? Oxi Aí Que isso, gente? Ah, deve ser do Jorge Aí, tomara que Tomara que aquela vizinha Não tenha deixado, mano O carro dela ali Fechando a favela de novo, mano Ela deixou Aí, ó Puta que pariu Eita, mano Que isso, mano? Oxi Aí, mano Valeu, valeu, valeu Aí, mano Deixa eu te falar A gente tem que ir lá, beleza? A gente tem que ir lá Pra poder fortalecer, mano Aquele cara Porque se a gente fizer o serviço errado Por isso que eu tô falando Se você vai ou não, tá ligado? Se a gente fizer o serviço errado, mano Vai dar merda A gente não vai conseguir, tá ligado? Pegar o dinheiro E aí vai acabar preso Ou morto Então, mano Se você não tiver na disposição de fazer, mano Não faz, velho Fica lá esperando a gente Faz alguma coisa Eu te dou uma parte do meu dinheiro Entendeu? É melhor do que morrer, doido E estragar a operação todinha, mano Fala aí Olha pra minha cara, doido Não vou olhar, não Tô dirigindo aqui a 120 por hora, doido Doido, eu sou o marmita, doido Eu não arrega assim Que isso? Você é o marmita Você sabe por que Que sua apelida é marmita, né? Já me falaram Não vem com essa, não Olha, doido Fiquei sabendo que você esquentava a marmita Para os outros comerem, mano Lógico Trapei na prisão Aham Sei como é que é Sei como é que é a situação Ó, umas gracinhas aí, ó É, meu irmão É boatos, né, doido A galera fala A galera fala Então fica atento Só ouvindo, né, velho Já coloquei o colete Já enfaixei o braço E vamos pra guerra agora Demorou Acho que nem vai precisar desse colete aí, não, mano A gente vai Eita, caramba A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá na casa do Na casa, não Na loja do cara lá O cara deve dar os equipamentos pra gente Você não viu, não? Que a gente roubou um monte de coisa lá Ah, então vou jogar fora Não, que jogar fora Tá doidão, rapaz Um colete Você tá ligado quanto custa um colete? Deixa aí, rapaz Esse bicho é doido, rapaz Marmita é bicho doido, velho Na moral, vamos embora, velho Batiu Aí, mano, tamo chegando aqui, ó Doido, tô queimorragia, eu acho Ali, a caminhonete, tô queimorragia Não, moral, fica aí, viado Você não vai, não Tô zoando, tô zoando Tá zoando, tá zoando Sai do carro aí, velho Cadê o doidão? O carro tá aqui, ó Que isso? A caminhonete tá aqui Qual foi? Aí, já descarregaram, já descarregaram Tá tirado até a capa Esse cara aqui com essa... Qual foi? Esse cano aqui em mim E aí, tudo pronto? Tudo pronto, mano Você falou pra gente vir aqui A gente tá aqui, ó Beleza, então Me acompanha embora lá Isso, tá rápido, não Me acompanha embora lá Rápido Bora, vambora, 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 mano Vamo ver o que ele quer É o seguinte Foi Deixei meu irmão em casa, hein Que eu tava muito estressadinho, tá ligado? Ah, melhor coisa que você fez, mano Aquele velho, na moral Quase que eu dei um choco na boca dele, mano Pra ele ficar garoto Pois é, é o seguinte, ó Pega os equipamentos aqui nessa porta aqui ao lado Tá certo, veste aí Já vamos sair, que já tá na hora, hein Demorou, demorou, demorou Vamo lá, vamo lá Tá trancado, deixa você lá cair Caraca, doidão Na moral, essa roupa é muito pesada Essa roupa é muito pesada, pô Ô, marmita, na moral, viado Que que é isso, velho? Por que, doido? Ô, meu senhor Tem necessidade de usar essa máscara aí também? Eu acho que não dá nem pra respirar Pegou esse negócio aí Não, mas é pra se proteger da bala Ah, deixa eu acertar um Deixa eu acertar um, então Pera aí Deixa eu acertar, ó Tem lanterna e tudo aqui, ó Tem lanterna, é bom, rapaz É isso aqui, ó Ah, top demais Eu tô aqui mais que pronto Já nasci pronto, parceiro Então, daqui 20 minutos Eles vão passar na rota Demarcada, certo? Tem pouco tempo que eles começaram a utilizar Nessa rota Nós descobrimos há pouco tempo, entendeu? Uhum E o seguinte Eu vou surpreender esses caras com esse brinquedinho aqui Tá ligado? Tô ligado, tô ligado E é o seguinte Não vai ser o suficiente pra explodir Porque o veículo é todo blindado, né? Uhum Eu não consegui andar Entendi o que você quis dizer Você vai conseguir Você vai ajudar nós, Coru? É claro, né, parceiro? Coru, vai com nós, né, viado? Tá doido? Ah, que dinheiro também faz parte dele, né? É, pois é Então, tipo assim Aí depois é só matar os caras que estavam lá, né? E acabou, né? Acabou Pegar o dinheiro e meter o pé, entendeu? E tentar fazer isso aí, sem ver polícia, né? Sem ver polícia É o seguinte Eu espero Eu espero Que vocês tenham treinamento aí Pra saber mexer com um cuzil Ô, meu Deus do céu Ô, Marmita Fala pra ele aí, mano Quem fica em cima da alagem todo dia Lá com a AK-47 na mão, viado É, vocês acham que isso aqui é guerrinha de favela? Não é guerrinha de favela não, mano Mas a gente sabe atirar, tá ligado, mano? Favela também tem treinamento, parceiro Você acha que a gente simplesmente pega a arma e atira? Não, a gente tem treinamento também, viado Vai que rolou uma invasão Vai sair aí, moleque Vai sair aí Baixa aí, Marmita Pô, Marmita atirando Então, vambora lá, então? Então, vamos então Mas não é precisar de um carrão, né? Ah, a gente vai ter que usar aquela caminhonete lá, mano Aquela caminhonete é melhor pra fazer isso aí Aí, ó Tira esse jipzão aí, mano Deixa eu colocar essa arma aqui nas costas aqui Caraca, tá cheio de tiro, velho Essa parada aqui vai chamar atenção aí, velho Pode ir, pode ir Tranquilo, pode ir, pode ir Vambora, vambora Entra aí Caraca, doidão na moral Tô até com frio na barriga Vambora, vambora, Marmita Bora, bora, bora A roupa tá tão pesada que ele tá até demorando, mano Olha isso aí Vambora, vambora Tá pesadona, saiu Caraca, mano Aí, fecha os vidros aí, mano Aproveita que é insufilme Porque se a polícia ver todo mundo encapuzado assim, velho Vai parar a gente na hora, parceiro Vai parar a gente na hora Vai adiantar nada, doido Vai adiantar nada o quê? Os vidros fechados aí O vidro da frente tá aberto Pô, mano Os vidros da frente também é de insufilme, parasitão Ah, esse cara tá me tirando demais, diabo Da moral, esse cara tá me tirando demais, diabo Por isso que eu perguntei se vocês sabiam mexer com fuzil aí, ó Ai, meu Deus do céu Vambora, vambora lá, mano Vambora lá fazer esse circo aí Bora Tem certeza que é por aqui, ô, senhor? Tenho certeza Nessa estrada aqui E você acha que o cara vai passar por aqui com um carro forte? Acham, ele vai passar E se ele não passar aqui E se ele não passar aqui? Não é visada, entendeu? Para de mais dessa árvore aí, ó Para de mais dessa árvore aí, ó Qual árvore? Qual árvore, pô? Na esquerda, esquerda Eita, mano Esse cara é louco, velho Olha isso aí Para mim, isso aqui é direito Deixa eu apagar o farol Pode descer? Pode descer Pode descer, pode descer Beleza, 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 mano Ó, fica esperto aí Bota muita cara não Ok, eles passam por aqui, ó, entendeu? Entendi, entendi Eles vêm de lá, ó Passam por aqui, ó Quem é que coloca alguma coisa ali, João? Emboscada, sei lá Eles vão passar nessa pontezinha aqui? Eles vão passar e eles vêm de lá, ó Tá ligado? Ah, entendi E aqui, hein, deixa eu te perguntar Se você atirar essa bazuca aí Quebrar essas madeiras tudo aí, ó Quebrar, cair a ponte toda A gente vai perder o dinheiro todinho, pô Não, não, não Vai molhar tudo Você acha que isso aqui é reforçado? Cara, não, é de pedra, pô Olha isso aí É de pedra? Pelados são de pedra Caraca, nossa, eu sei isso Eu gosto, cidadão Tenho certeza que aqui não vai vir polícia nenhuma Tenho certeza A BR é logo ali em cima, hein A BR é logo ali em cima, ó Mas eles usam essa rota debaixo da BR aqui Injustamente pra isso Pra nos chamar a tensão expandida Exatamente, exatamente Entendi, entendi Mas aqui, deixa eu te falar Será que eles vão demorar muito, mano? Por que, velho? Vai que eles vão mudar a rota Vai que eles mudaram a rota Que horas são aí? A gente chegou dois minutos atrasados Será que eles já passaram? Não, não, não Apesar que eles estão bem Eles são bem pontuais Mas acho que não tem perigo De ter passado, não Tem um ciclo de tolerância Eita, tá vindo, tá vindo Tá vindo ali, ó Tá vindo ali, ó Caraca, caraca, caraca Eita, caramba Nossa senhora Vou, 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 vou Mano, 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 mano Os caras pularam, os caras pularam Calma aí, não vai não, não vai não, mamita Vai não, vem aqui Fica atrás de mim, mano Eu vou soltar a rota Nós vamos explodir o dinheiro também Mano do céu Eita, caramba Eles estão atirando, eles estão atirando, mano Eles pularam antes Os caras estão treinados, mano Cuidado, cuidado, cuidado Lá, 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 lá Eles estão atirando, mano Estão atirando Caraca, mano Aí, faz o seguinte, faz o seguinte Fica aqui Cadê o doidão? Aí, o doidão Fica cobrindo aqui, mano Que eu vou aqui por baixo aqui, beleza? Beleza, velho Caramba Nossa, velho Ai, caramba Vai passar nessa água, velho Nossa Esses caras pelas costas Vou pegar esses caras pelas costas Vou matar os dois, mano É doidão, velho É ruim, é ruim que não Vai, 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 vai Caraca, mano Aí, o Mami Tá no radinho aí? Tô no radinho, meu irmão Ô, meu irmão Vocês estão Tá passando tiro aqui, ó Tá passando tiro aqui Cuidado que eu tô aqui Do lado de trás aqui, mano Para de atirar aí Atira na parede aí, tá atirando aqui, calma aí, pô. Olha os caras ali, olha os caras ali, olha. É, olha isso, Murilo, agora a gente diminuiu o tiro, vamos agora pra cima deles com tudo, vamos pra cima deles agora com tudo, vambora, 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 vambora. Ó, doidão, ó, doidão, ó, doidão, ó, doidão, ó, perdeu, 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 otário. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, rapaziada, pode vir. Dutã, dutã. Caraca, doidão, olha isso aí, velho, olha isso aí, mano, olha isso aí. É, deixa eu fechar essa porta aqui, tá pegando fogo aqui dentro, ó. Vai fechar o quê, velho? Vai fechar essa porta aí? Caraca, olha isso aí. Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro? Só voando lá pra baixo, ó. Sério? Nossa, o outro é embaixo do carro. Nossa senhora, mano, agora que eu me trecho, ó, um tanto de dinheiro aqui, ó, um tanto de dinheiro aqui. Caraca, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, doidão, olha isso aqui. Aí, na moral, vou dar beijões. Nossa, voou sangue tudo quanto é lugar, mano. Aí, ó, ó, meu senhor, ó, meu senhor, como é que a gente vai levar isso tudo, mano? A gente não trouxe bolsa. Rapaz, eu trouxe uns baldos lá na caminhonete, lá, pega lá, ô menino. Baldi? 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 É, vai carregar, vai carregar pra lá, com o salado. Esse cara tá tirando, hein? Ô, 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 vai lá pegar os baldos lá, mano. Vai lá pegar os baldos lá, Marmito. Caraca, que loucura, mano. Olha o tanto de dinheiro, velho. Olha o tanto de dinheiro. Galera, esse foi o vídeo, se você curtiu, mano, deixa o like, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E se você quiser assistir a continuação desse episódio, mano, ative as notificações aí, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.